E aí galera tudo de boa? Quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí sobre a terceira temporada de Demon Slayer No caso aí a sua data de estreia, isso mesmo a terceira temporada contando aí com o arco da Vila dos Ferreiros Então é uma novidade atrás da outras referente a essa terceira temporada de Demon Slayer nesse vídeo Então eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo para entender melhor toda essa história E antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal e obviamente ativa o sininho Porque o Youtube ele buca bastante, se você não ativar o sininho não chega a notificação para todos vocês Galera eu agradeço muito a todos vocês, batemos 30 mil inscritos aqui no canal Já estamos aí com a nossa meta cumprida, a minha próxima meta é 50 mil inscritos Eu quero fazer aí pessoas que são aqui no canal, independente do conteúdo, independente dos inscritos, serem parceiros Esse mesmo, parceiros que vão estar aí na descrição de todos os meus vídeos Eu vou escolher aí 5 parceiros aqui do canal, inscritos do canal para eu estar aí deixando como os parceiros Buck, o que eu tenho que fazer para concorrer? É só se inscrever, ativar o sininho e deixar aí o seu like Na descrição galera eu vou deixar meu grupo oficial do Whatsapp aí do canal do Buck, o grupo oficial aqui do canal do Buck É o quarto grupo do canal do Buck galera, lá eu preciso de ADMs porque tem bastante gente lá Vocês podem divulgar seus vídeos, divulgar seu Instagram, divulgar seu TikTok, enfim, várias outras coisas Beleza? E também meu Instagram, que é arroba canal do Buck, tudo junto Se você quer falar diretamente comigo, pode estar utilizando aí o meu Instagram Até mesmo para parcerias ou então alguma coisa relacionada à divulgação E o link vai ser direto para o meu Instagram, arroba canal do Buck Toda vez que eu posto um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram para todos vocês aí estarem cientes Que lançou um vídeo aqui no canal do Buck Beleza? Galera, antes de começar o vídeo eu vou mandar um salve para algumas pessoas Que comentaram no meu vídeo anterior Um salve para o Dudu, para o Clayton Bastos Paiva, para o Kawan Plays, para o 3R1C Para o Clayton Lima, para o meu amigo Kaiser, para o Ren Goku, para a Giovana Todoroki Para o Igor Alves de Oliveira Oscar, para o meu amigão aí VW Nerd que sempre comenta O Kawan Game 0900 também sempre comenta Para o Enzo Gabriel, para o Muitiro Tokito, para o Gustavo William e o último aí Iorichi 360 Então um salve e um abraço para todos vocês Se vocês querem salve galera aqui no canal, é só deixar qualquer tipo de comentário E uma hashtag canal do Buck Que eu vou estar mandando um salve para vocês no próximo vídeo Beleza galera? No mais é isso Bora começar o vídeo O fim da segunda temporada de Demon Slayer E um salve para o Rick Matsu no Yaiba nos trouxe a confirmação de que o popular anime terá uma terceira temporada Como fomos confirmados aí, digamos, com um teaser aí de apresentação que foi no final da segunda temporada E um trailer agora recentemente O anúncio também galera, gerou hype entre os fãs que anseiam por ver a continuação da jornada aí de Tanjiro Kamado Embora o Studio of Table tenha prontamente confirmado a terceira temporada em fevereiro Logo após a conclusão aí do arco do Distrito do Intertenimento A data exata ainda não foi divulgada Entretanto, é possível especular com base no histórico de lançamentos aí de Demon Slayer A primeira temporada de Demon Slayer estreou em abril de 2019 Já Mugen Train, o primeiro filme da franquia, estreou em outubro de 2022 A segunda leva de episódios do anime Que adaptou o Distrito do Intertenimento Estreou em dezembro de 2021 Dito isso, se não houverem problemas na produção ou nenhum tipo de especial É provável que a terceira temporada chegue no começo de 2023 Mas galera, tem um porém muito grande relação a isso Como assim, Bucky? Me explica Como eu havia falado pra vocês Depois do final da segunda temporada Houve aí, digamos, um trailer de apresentação da terceira temporada Com os dois Hashiras, Michiro Tokito e Amitsuri Kanoji A Hashira do Amor No caso galera, houve agora em abril Um trailer oficial referente à terceira temporada Ainda no primeiro semestre de 2022 Eu acreditava que seria só lá pro final do segundo semestre de 2022 Então, como eu havia dito nos meus vídeos anteriores É possível ainda que a data de lançamento da terceira temporada de Demon Slayer Seja lançada, galera, ainda em outubro É isso mesmo Digamos que em outubro e dezembro É uma temporada nova lá no Japão E geralmente eles sempre lançam animes novos Nessas últimas levas aí Entre outubro e dezembro Então vamos focar, digamos aí Que a terceira temporada de Demon Slayer Seja lançada em outubro de 2022 Mas por que, Buck? Por conta dele ser adiantado bastante a esse trailer Antecipadamente Que eu acreditava que esse ano só teremos o trailer E em 2023 Teremos aí, no caso, o anime A terceira temporada completa Como eu havia dito aí nos meus cálculos Relacionado à primeira temporada A segunda temporada E agora a terceira que só viria aí em 2023 Mas não, galera A terceira temporada de Demon Slayer Irá ser transmitida no segundo semestre de 2022 Possivelmente, galera, em outubro E a história da terceira temporada de Demon Slayer, galera Adaptará o vilarejo dos ferreiros Neste arco, o Tanjiro ele parte um rumo à vida Para forjar uma nova espada Mas acaba se deparando com dois Onis superiores Que pretendem aí exterminar todos os caçadores de demônio Amando o de Muzan Felizmente, o protagonista conta com a ajuda De dois importantes aliados A Hashira do Amor, Mitsuri Kanoji E o Hashira da Neva Muitiro Tokito Galera, eu estou muito, muito ansioso Aí para assistir Essa terceira temporada de Demon Slayer E, obviamente, toda novidade Que tiver relacionada A terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Eu vou estar se transmitindo aqui No canal Para todos vocês aí assistirem Magnificamente Essa temporada Maravilhosa Mas com isso eu conto com a presença em todos os vídeos de vocês Com o like Com o comentário Com a inscrição Ativando o sininho Obviamente compartilhando Aqui no canal do Bucky Comenta galera No caso O que vocês acham aí Quais será a possível data de lançamento Da terceira temporada de Demon Slayer Lembrando que tivemos um trailer aí Bem antecipado Do que a gente já esperava Do que a gente teorizava Então sim Teremos Esse ano ainda Demon Slayer A terceira temporada Galera Galera Eu agradeço a todos vocês aí Que ficaram até o final do vídeo Eu agradeço demais Vocês não sabem Aí a mudança Que vocês estão fazendo na minha vida A importância que vocês têm Em minha vida Eu agradeço A todos vocês De coração E no mais É isso galera Como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E Tchau Tchau